Começa nesta semana a Semana Lixo Zero, que foi desencadeada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. E aqui nos estúdios eu estou com o Luiz Eduardo Silva, ele que é técnico de educação ambiental. Luiz, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Obrigado por receber aqui. Como é que vai funcionar aí, então, a Semana Lixo Zero? Então, a Semana Lixo Zero a gente quis fazer um evento para a população em geral, né? Então a gente tem abrangendo todas as classes, os setores, então a gente quer preencher desde as crianças até os adultos. Então a gente quer dar um jeito de trazer todo mundo para a nossa Semana Lixo Zero, que é algo tão importante que a gente está fazendo. Posso esmiuçar um pouquinho? Claro, por favor. Está aqui para isso mesmo. Não, perfeito. Então, assim, hoje a gente começa, então, com uma ação na Vila Piloto, que é um bairro importante. A gente quer mudar um pouco a cultura de como que é feito o descarte correto de resíduos lá. De tarde, então, a gente vai estar na Hamstabit, nas escolas falando com as crianças. Amanhã a gente vai estar no Arapuá falando, manhã e tarde, com a nossa equipe de educação ambiental, sobre o tema resíduos. Na quarta-feira de manhã a gente vai fazer uma ação de limpeza. No bairro Vila Piloto também, que a gente quer fazer algo massivo lá, fazer uma mudança mesmo de cultura. Quarta-feira de tarde a gente vai estar falando com as diretoras das escolas municipais para poder a gente conversar sobre resíduos nas escolas. E como que isso vai afetar o setor público, né? Quinta-feira de manhã a gente vai estar em blitz. A gente vai fazer, então, um ponto de blitz para orientar a população, o descarte correto. Sexta-feira a gente vai ter o final da nossa gincana reciclável, que a gente fez com serviços de convivência da assistência social, que é bem interessante. E no domingo a gente queria abranger todo mundo e convidar todo mundo a participar de uma ação de limpeza na cascalheira. A gente vai trazer, então, camiseta, boné, lanche, para quem quiser participar. O link de inscrição vai estar disponível no site da Prefeitura e nas redes sociais. E todos estão muito mais que convidados. Agora, Luiz, o que nós temos acompanhado e visto diariamente é a forma do descarte irregular. E nisso a gente pode colocar, elencar aí não só a cascalheira, a gente pode cover lixo, descartar de uma forma errada no jupiá, também próximo das lagoas. Ou seja, é o que falta. Porque conscientização, a gente acompanha a Secretaria Municipal de Ambiente, a Educação, sempre existe. Mas, mesmo assim, a pessoa tem aquele costume. É uma coisa cultural? Sim, eu acredito que seja muito cultural. Então a gente tenta mudar, às vezes, com serviço de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, né? Porque se eu vejo o meu colega jogando lixo, eu falo, ah, já está jogando lixo, eu vou jogar também. Então, se a gente muda o entorno, a gente muda a pessoa também. Então é isso que a gente tem que fazer. Ações massivas e tentar levar isso para toda a população. De pouquinho em pouquinho a gente vai mudando, então, o pensamento de Três Lagos como um todo. Agora, outro fator, outra recorrente aqui em Três Lagos, são os terrenos baldios e as pessoas acharem que aquele local é uma área para descarte, né? Não, o pessoal olhou um terreno baldio e já viu logo um lixão, um aterro sanitário. Pessoal, isso pode dar multa, então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala assim, ah, não tem problema jogar um pouquinho de lixo, ainda mais que já tem lixo. Se o pessoal da fiscalização passa, vê você jogando lixo, isso pode gerar uma autuação, isso pode ser um problema. Então não é só porque já está com um pouquinho de lixo que você vai jogar um pouco mais. Então o terreno baldio, gente, na verdade, ele tem um dono, esse dono tem que tomar conta do seu terreno e pode gerar também consequências para o dono do lote. Bom, Luiz, você falou do lixo zero e várias ações que vão acontecer, né? Mas como que irá funcionar realmente? Vão visitar as escolas, todas as escolas municipais são convidadas? Quem são os agentes que podem participar? Ah, sim, boa pergunta. Inicialmente a gente selecionou algumas escolas para a gente fazer um teste realmente de como vai funcionar essa dinâmica que a gente vai fazer. A grande maioria das escolas vão estar passando por um teste nacional, então a gente não queria nem atrapalhar a dinâmica normal da escola. Então a gente selecionou aquelas que estavam um pouquinho, com um cronograma um pouco mais flexível para a gente poder iniciar e tempos depois a gente vai nas outras escolas. Porque a semana do lixo zero é um marco, mas não necessariamente vai ser só agora que a gente vai falar de resíduos, né? Então a gente inicia agora e a gente continua falando nas escolas depois. As escolas municipais e estaduais ou só as escolas municipais? As escolas municipais de início, mas a gente também quer chegar nas estaduais. Você também falou sobre a Vila Piloto. Outros bairros também podem receber a semana do lixo zero? Pode. Esse ano em específico a gente concentrou na Vila Piloto, mas nada impede, porque lá a gente viu que a cultura está muito enraizada do descarte incorreto. A gente viu, por exemplo, a Praça Vila Piloto é algo que chama os olhos de como que realmente tem lixo na praça. Então tem que ser feita limpeza pública toda semana por conta de um descarte incorreto da comunidade em geral. Então a gente queria fazer um porta-a-porta hoje cedo, uma ação de limpeza, uma orientação para a gente ver se o bairro como um todo abraça a ideia e a gente consiga mudar isso. Como posso participar sendo eu morador da Vila Piloto? Boa pergunta também. A gente vai passar, então, nas casas. Hoje a gente não vai conseguir abranger todo o bairro. Não consegue. É impossível. A gente vai contar com endemias ajudando a gente. O pessoal da cooperativa Arara Azul vai estar ajudando a gente. Vai ter o pessoal da financiar ambiental também para fazer essa ação. Mesmo assim, a gente vai pegar uma fatia do bairro, que é a fatia mais crítica, e o morador da Vila Piloto que queira ajudar a gente é passando essa ideia adiante. A gente vai deixar, então, um folheto, um saco verde. Então tudo que a gente orientar, lembra o vizinho, vê quando ele está fazendo alguma coisa errada, dá um toque, liga para a gente. Não é para você fazer uma denúncia. É só para dar um toque. A gente vai lá, orienta. Nem sempre a gente vai lá só para multar. A gente vai também para fazer educação ambiental, que é a nossa função. A gente quer orientar, educar e trazer a pessoa para o nosso lado. E aquele pensamento, né, que poucos moradores de Três Lagos têm, não é responsabilidade minha, é da prefeitura e aqui mesmo eu vou descartar. É complicado, né? É bem complicado. Se você pensar que a prefeitura, na verdade, é só uma representação do todo, você não pode falar que a prefeitura resolve. Somos nós que temos que resolver. Eu estou aqui representando uma parcela do povo, levando a educação para outra parcela. Então, se todo mundo fizer junto, muda. Se todo mundo deixar só para a prefeitura resolver, gente, a gente não tem tanto funcionário assim para conseguir mudar uma cidade inteira. Então, a gente precisa que a comunidade inteira tenha essa vontade de mudança para dar certo. Nós temos um quadro no programa TVC agora, que vai ao ar sempre às 11 horas, chamado TVC na Rua. Onde as pessoas podem mandar aí as suas reclamações. Eu não vou me recordar o bairro, mas é recorrente em todos os bairros. Terreno baldio, de novo, que ajudou aqui nesse assunto. A quantidade de lixo doméstico que é jogado, descartado de uma forma irregular. Para você que é um técnico de educação ambiental, é um retrocesso para os adultos? E resta esperança para as crianças? Por isso que precisa se investir na educação com eles? Porque, olha, é vergonhoso. Vergonhoso. É demais. Não, a criança com certeza vai ser o nosso futuro. Mas eu acho que seria muito forte falar que é um retrocesso para o adulto, porque a gente abandona ele. A gente tem que falar, não, na verdade a informação não chegou de uma maneira efetiva para o adulto. Se a gente fala assim, aquele lá não tem jeito. Se não tem jeito, ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. Então, a gente tem que dar um jeito de mudar essa cabeça da pessoa. Porque é aquela coisa, eu sempre fiz porque eu vou mudar agora, né? Então, você tem que mostrar para ele por que vai mudar agora. Porque é ele fazendo um pouquinho, o vizinho fazendo um pouquinho, o outro bairro fazendo um pouquinho. Todo mundo fazendo um pouquinho, a gente faz um pocão. E nisso, Três Lagos inteiro vai ficar muito melhor, mais bonita. E a gente consegue evoluir. Vale dizer, né? Que nós moramos aí num dos ecossistemas mais bonitos do estado. Temos o Rio Paraná, o Rio Sucuriú. Ou seja, o meio ambiente não é apenas o meio ambiente ali. A floresta, como vocês verem no noticiário. O meio ambiente é onde você vive. Ali é o meio ambiente, o bairro, a sua casa. O seu quarto é um ambiente. Exatamente. Você precisa cuidar para que nós possamos ter um meio ambiente por completo, não é mesmo? Exatamente. Se você não joga lixo no seu quarto, por que você vai jogar na rua, né? Olha, Luiz, olha, Luiz, essa sua... Rapaz, eu tenho até medo, viu, de querer fazer esse desafio e entrar em algumas casas. Não, eu desafio, é, porque tem gente que realmente... Tem gente que não respeita. Quero acreditar que a pessoa seria limpeza dentro de casa, porque na rua tem gente que não é. Pelo amor de Deus, você de casa, que se me acompanha, pelo menos o seu quarto, tem que manter organizado. Vamos falar da cascalheira, porque a gente direto também acompanha as iniciativas, né, de empresas. Recentemente teve até uma indústria que fez uma limpeza lá. E como que as pessoas também continuam desrespeitando aquela... É uma reserva ambiental. Primeiro tem que se pontuar isso, né? Não, a cascalheira, ela tem essa visão de reserva ambiental. Só que como ela é uma área recuperada, a gente não pode colocar nessa categoria. Só que ela é tão bonita que a gente confunde ela com a comunidade de conservação. A gente quase tratou ela dessa forma. Só que hoje em dia, mesmo ela não sendo uma unidade de conservação, não significa que a gente não vai cuidar. Então a gente precisa dar um jeito de resgatar a cascalheira pra gente. O que que acontece? Muita gente acha que cascalheira é uma terra de ninguém, né? Ah, tá abandonada, não tá cercada. Então a gente tá mudando um pouco isso. De pouco em pouco a cascalheira vai ser cercada, ela vai ser revitalizada, ela vai ser realmente um ponto turístico pra gente. Então, o primeiro ponto é a gente fazer todo mundo acostumar, o pessoal que frequenta, acostumar a ter a visão de que isso é de todo mundo. Então se eles querem um lugar limpo, eles têm que deixar limpo. Existem vários grupos excelentes de caminhada, motociclismo, que deixam limpíssimo a cascalheira. Só que aí vai um, dois, três no final de semana e deixa sujo e todo mundo leva fama. Isso é terrível. Então eu queria até pontuar que não é todo mundo que deixa a cascalheira suja, né? Assim como também não é todo mundo que suja os terrenos baldios, né? Exatamente. É uma pequena parcela da população. E como eu não sei quem é a pequena parcela, eu falo que é todo mundo. Exatamente, exatamente. Todo mundo paga o pato. Agora, Luiz, outras áreas de... Eu digo da cascalheira porque quem gosta da prática esportiva junto à natureza, a trilha, o pessoal do mountain bike, até mesmo o pessoal do motocross, né? Que gosta de ir lá, querem uma área de conservação, né? Exato. Lá na capital tinha uma área particular chamada Morro do Ernesto e que ele abriu para que as pessoas pudessem subir o morro e ter uma contemplação do início do Pantanal, ali, começar o Pantanal. O que acontecia? O que está acontecendo com a cascalheira? Quando é aberto, todo mundo ia lá, fazia festa, sujeira, lixo. Quando ele começou a frear, a cercar e começou a cobrar, o pessoal começou a reclamar. Ah, mas está cobrando, sim, está cobrando. Ou seja, começou a cobrar, quem gosta desse tipo de turismo, né? Da prática de esporte, paga e não reclama. Por quê? Tem uma área de conservação limpa, né? E tem uma área que você pode contemplar. Espero eu que não precise chegar a esse ponto, a cascalheira. Espero também. Né? De cercar e da pessoa ter que pagar para ir usufruir aquela área lá. Não, eu também concordo. Eu acho que, assim, chegar ao ponto de ter que cobrar para resolver é uma vergonha para nós enquanto comunidade, né? Porque significa que a gente falhou em manter limpo. Faltou educação, né? Faltou educação. Então, quem gosta da cascalheira e quem quer revitalizar a cascalheira, eu reforço. Domingo, dia 29, vai estar disponível, então, a ação. A partir de que horas? A partir das 8 horas no local. 8 horas a gente já dá início, a gente vai fazer, então, uma fala sobre educação ambiental, explicar por que que está sendo feito, como que está sendo feito. Então, a gente quer... Ponto de encontro. Ponto de encontro na laje mesmo lá da cascalheira. De qualquer forma, no formulário a gente colocou um mapa de como é que chega lá. Tem gente que gosta da cascalheira, já ouviu falar, mas não sabe como é que chega. Então, lá tem um mapa de como é que chega certinho. E quem não conhece, vale a pena ir lá conhecer a cascalheira. É maravilhosa. É linda mesmo. Confesso que estava direto lá praticando ali uns esportes ali. Boa época, né, Totó? Vamos praticar esporte. Agora o sedentarismo chegou. Ô Luiz, para a gente fechar, então, vamos lá fazer um resumão aí para a nossa entrevista, que tem muita coisa para se falar quando a questão é lixo, semana do lixo zero. Começa hoje. Começa hoje. Da Vila Piloto. Vila Piloto de manhã. De tarde a gente vai estar na escola Ramstabet. Amanhã cedo e tarde a gente vai estar na Arapuá. Nem todas as ações são abertas ao público em geral, mas a gente queria só pontuar isso, né? Por exemplo, dentro da escola a gente vai estar disponível para as crianças. Exatamente. Quarta-feira de manhã, ação de limpeza. Aliás, convido quem quiser participar da Vila Piloto também a se juntar nessa ação de limpeza. A gente vai estar oito horas da manhã também na Vila Piloto. Na quarta. Na quarta-feira de manhã, exato. Quarta-feira de tarde vai ser uma conversa com as diretoras das escolas da Rede Municipal de Educação. Quinta-feira vai ter uma blitz. A gente já está definindo o ponto certinho. É até bom a gente não avisar muito não, que a gente quer pegar desprevenido e o pessoal ser orientado, né? Vai que tem gente que evita achando que é coisa errada, né? Irão descobrir quem está jogando lixa no terreno baldio. Exato. Não é mesmo? Exato. E no domingão, a limpeza da cascadinha. Exatamente. Certo? Bom, quarta-feira às oito horas da manhã. Começa hoje, então, a Semana Lixo Zero. Você que está me ouvindo, independente se você é morador da Vila Piloto, do Jardim Alvorada, do Santos Dumont, não depende. Convide a liderança do bairro. Comece por aí também, fazendo a limpeza do seu bairro. Como o próprio Luiz falou, não podemos ficar reféns apenas da prefeitura. Perfeito. Depende muito bem. Depende de nós, né? De fazer a limpeza. Ô, Luiz. Conversei aqui com o Luiz Eduardo Silva. Ele que é técnico em educação ambiental. Quarta-feira às oito da manhã. Vamos ver se a gente consegue uma equipe para cobrir ali essa limpeza na Vila Piloto. Que realmente vale a pena mostrar essas iniciativas.